Recordar é viver, 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 Walter Luiz, 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 Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E para falar da maior goleada já acontecida no estádio Rei Pelé, 26 a 0. E um jogo de competição promovida pela Federação Alagoana de Futebol, na época Federação Alagoana de Desportos. Um jogo ocorrido há quase 40 anos. Vamos falar da partida e trazer o depoimento de dois participantes deste histórico jogo. O capitão do time goleado e um dos jogadores do time que goleou. Um deles trabalha nos dias atuais ainda com o futebol e é do CRB. O outro depois ingressou na polícia militar de Alagoas e já se reformou e é um pastor evangélico. Dois personagens desta partida histórica. Eles vão nos contar o que aconteceu neste jogo que terminou 26 a 0. Dentro de 25 segundos. Canal Futebol Alagoano para Sempre. 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 A sua conexão com o passado. 23 de junho de 1984. Nesta data ocorreu um jogo que faz parte da história do futebol de Alagoas pelo placar verificado. Goleada de 26 a 0. Isso mesmo. 26 a 0. O jogo foi pelo campeonato alagoano de juniores entre o CRB e o Renner, tradicional clube amador do bairro de Bom Parto. E era conhecido como o Renner de Bom Parto. O CRB, é claro, foi quem goleou 26 a 0. A partida foi preliminar do jogo de profissionais entre CSA e CSE pelo alagoano. Naquela época, as preliminares eram sempre do campeonato de juniores, às vezes do infanto-juvenil ou do infantil. A garotada tinha vez naquela época, a garotada tinha vez naquela época e o público podia ver os futuros jogadores profissionais do futebol de Alagoas. Então, no dia 23 de juniores de 1984, o CRB goleou o Renner 26 a 0. A partida foi até citada na revista Placar. Numa sessão chamada Súmula, que trazia informações da semana ocorridas em todo o Brasil, uma notinha pequena falava do jogo e dizia, goleado, o time júnior do Renner por 26 a 0, pela equipe júnior do CRB, dia 23, em Maceió. Esta notinha da revista Placar foi muito comentada em Maceió. Os jornais da capital também citaram o fato daquele placar astronômico ter sido citado pela revista Placar. Desde a época em que aconteceu que registramos o fato, como fazemos há décadas com todos os jogos ocorridos no estádio Rei Pelé e nos demais estádios alagoanos. Um dos jogadores do CRB era Marcos Lima Verde, isto mesmo, hoje supervisor do CRB, porção de gerente de futebol, enfim, faz tudo dentro do clube de regatas Brasil. Lima Verde jogava na equipe sub-20 regatiana em 1984. 1884. Pouca gente sabe disso, mas o Lima Verde já correu atrás da redonda. Depois entrou nessa parte de supervisão no futebol. Começando pelo ferroviário, está aí o Lima Verde em uma antiga foto. Já aí em 1995, diretor do departamento de futebol amador do CSA há quase 30 anos. Nós ouvimos Lima Verde sobre aqueles 26 a 0. Antes de trazermos a palavra do capitão do Renner, vamos ouvir Lima Verde, que era do CRB. Ele fala do jogo, como também da sua rápida carreira de jogador de futebol. Vamos ouvir Lima Verde a respeito daqueles famosos 26 a 0. Com relação a esse jogo de 26 a 0, é um jogo que foi numa preliminar lá do estádio Repelé. E foi um jogo CRB e Renner em 1984, categoria juniores. A gente venceu por 26 a 0 a equipe do Renner. E foi, eu acho, o placar mais elástico da história. Não sei, você que sabe isso aí. Do futebol alagoano, do futebol brasileiro, teve uma repercussão nacional. E foi muito bom. Nós que estávamos aí no lateral direito, o zagueiro central com o zagueiro lateral esquerdo, não marcamos o gol. Mas de um volante para frente, todo mundo fez gol. Então, foi um jogo que ficou na história, né? Pelo placar elástico. E vale ressaltar também que o time do Renner segurou o jogo até o final. Isso aí é que é importante também ressaltar. Nem tanto a vitória, mas o time não saiu do campo, jamais. Isso aí foi uma coisa bastante significativa nessa partida. Então, é isso aí. Foi marcante. E a gente também, a gente está na bola. Não desceu de paraquedas, não. Nós somos do futebol, temos sangue do futebol. Viemos da pelada, do futebol de base, enfim. E por isso que a gente tenta, hoje não é só a teoria, é um pouco de prática também que a gente tem. E ajuda muito na nossa trajetória, hoje como dirigente, supervisor, gente do futebol, enfim. No futebol alagoano, futebol brasileiro. Eu sou da bola, né? Eu comecei no infantil, na escolinha do CSA, em 76. Na época do P. Eu depois passei 77, 78 no infantil. 79, 80 no Infante Juvenil, onde a gente ganhou o primeiro título do Infante Juvenil, no CSA. 81, 82, 83 no Juniores, do CSA. Campeão também, tricampeão, eu acho. 84 foi para o CRB, campeão. E depois na historiidade, tive uma passagem rápida em São Paulo, no Nacional da Capital, no Tabaté. Depois retornei a Maceió e me desiludi um pouco com o futebol e fui estudar direito e também passei uma época trabalhando em empresa, privada. E depois é que eu retornei, depois de um pouco tempo aí, eu já retornei para o futebol na outra atividade. Como diretor de base, fui também dirigente do ferroviário na época e iniciei toda essa trajetória no futebol, como vocês sabem. Muito bem, está aí Marcos Lima Verde, falando daquela goleada histórica 26 a 0. No ano de 2007, 23 anos depois da partida, nós estávamos na Rádio Difusora, convidados que fomos por Costa Cabral para, aos domingos, fazermos aqueles tradicionais programas voltados à história do futebol, à memória do rádio, com áudios do passado, entrevista de ex-jogadores. Na oportunidade, entrevistamos o capitão do Rêner, jogador Paulinho, chamado também de Paulinho Magal. Paulo Ataíde dos Santos é o seu nome. No ano seguinte, ele ingressou na Polícia Militar de Alagoas, cumpriu seus 30, 30 e poucos anos de serviços, se reformou e hoje é pastor evangélico. Você vê aí uma imagem de Ataíde em uma equipe amadora, depois que já havia largado o futebol, no time do Prado Laser, do bairro do Prado, onde era capitão. Aí Ataíde, o mais baixinho, nos jogos internos da Polícia Militar. O Ataíde que era do primeiro batalhão, ao lado do Sandro, o mais alto, jogador da companhia de choque. Aí Ataíde, na sua função atual, pastor evangélico. Pois bem, entrevistamos o Paulinho, o Paulo Ataíde dos Santos, em 2007, na rádio Difusora, ele que era o capitão do Rêner neste jogo, para que ela explicasse o que aconteceu. Que fatos contribuíram para que o Rêner fosse goleado por estes inacreditáveis 26 a 0. Vamos ouvir o Paulo Ataíde dos Santos, o atual pastor Ataíde, na época o jogador Paulinho. Mas a maior goleada da história do Rêner foi 26 a 0. Sabia disso? 26 a 0, um jogo oficial. Imagina como é que o time perde de 26 a 0. Mas aconteceu. Não foi jogo de pelada, não foi jogo amistoso, foi um jogo oficial. Foi 26 a 0. Isso ocorreu na década de 80. 20 anos depois, nós tentamos localizar alguém que participou, uma testemunha, que viveu este fato, que viveu esta história. E localizamos o capitão da equipe, que tomou de 26 a 0. Foi um jogo de juniores, antigamente juvenil, CRB e Rêner, de bom par, se não estiver enganado, ele vai nos corrigir se não estiver enganado. E nós localizamos o, na época era Paulinho o nome dele, é o Paulo Ataíde dos Santos, o Paulinho, nosso amigo Ataíde, que está na linha conosco. Ataíde, Paulo Ataíde, boa tarde. Muito boa tarde, Valter Luiz, é um prazer conversar com todos os ouvintes aí, desta emissora aí. A difusora. A difusora, né, e agradecer, né, pela oportunidade, apesar de que você conseguiu me localizar, né, rapaz? Agora, Ataíde, você, esse jogo foi CRB e Rêner? Isso. Você jogava no Rêner? Isso. Qual a posição você atuava? Né de volante. Né de volante. Agora, eu lhe conheço, sei que você joga bola, vou falar que você era o craque ali no Bom Parto, você também é policial militar, jogou também no time da polícia, não vi que estrada, você arrasava. O que aconteceu neste dia, no Rei Pelé, que seu time tomou 26 a 0? Hoje está com 20, 24 anos já, né, 25 vai fazer. Exato. Como é que foi o jogo? Veja bem, Walter, nós já entramos, é, jogar contra o CRB na época, contra a CSA e até mesmo o Pacho Sara na época, está lembrado? Estou, estou lembrado, era a filial do CRB. Isso, a filial, exatamente. Então, quando a gente ia jogar com os times pequenos, quando ia jogar com esse time, não tomava menos de 7, 8, 10 a 0. O CES era isso. Só que, a gente já tinha jogado com o CRB e tomamos de 4 a 1, 4 a 1. Veja bem, e com 2, 3 meses depois, voltamos a jogar com o CRB, numa outra dimensão. Como? A preparação do CRB, é claro, era indiscutível. A nossa, a gente só se juntava para dar um treinozinho, reconhecimento de bola e depois ir jogar, ir para o jogo. E nesse dia, faltou no estado do Rei Pelé, um campo grande daquilo, para a gente que não se preparava fisicamente. E, entrando para jogar com o CRB, a gente já entrou, eu como capitão da equipe, tentava animar os meus companheiros. Olha, meu irmão, é homem contra homem, meu irmão, aqui. E é 11 contra 11 e acabou, vamos bater bola. Mas a gente está faltando um. Realmente, entramos faltando já um. E quando esse 1 chegou, e não tínhamos banco de reserva. Olha só. E quando a gente entrou para o jogo, para resumir a história, para não tomar muito tempo de vocês, quando entramos para o jogo, jogando contra o Ivanildo, que era a Siri, está lembrado? Estou lembrado. E outros jogadores famosos, bons de bola, que tanto é, que cresceram e foram jogar até fora. E, quando a gente entrou em campo, foi normal. Com 30 minutos, aproximadamente os 30 minutos, tomamos o primeiro gol, por incrível que pareça. Aí eu digo, o negócio aqui está bom, a gente está segurando, mas faltando um. Os meninos, tudo já com a língua para fora, não tinha banco. E eu corria, quando a gente colocava uma bola para a lateral. Você era o capitão do time? Eu era o capitão da equipe na época. E, quando a gente colocava a bola para fora, às vezes eu colocava a bola para a lateral e corria para a lateral. E perguntava, se aí chegou alguém? Perguntava se chegou alguém. Só chegou um. Então, volta logo esse homem, pelo amor de Deus, meu irmão. O negócio aqui está feio. Nós vamos tomar mais gols aqui. 1 a 0. E, de repente, os meninos começaram a realmente abrir o bico, né? Como dirigir no futebol. E aí foi entrando o gol. Entrando o gol, terminamos o primeiro tempo, uns 8 a 0. Salvo, não me engano, não estou bem lembrado. Tanto é que eu não guardei isso para mim, porque guardar essas coisas é difícil para a gente. Então, voltamos para o segundo tempo, sem banco nenhum. Depois chegou mais dois. Aí, resultado. O menino que viu um caída de campo, o Cícero, o próprio Cícero Cabeção, era o dono do time, ele mandava uma caída de campo, não sei o que, tem que caída de campo, não cai ninguém mesmo. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Não tem para onde correr. Pronto. Se a gente estiver perdendo, de muito perto, em caboço. Resultado, os meninos foram realmente se contundindo e três, dois, três foram expulsos, dois aliás, foram expulsos. E ficamos com sete, fica aí que mais um não tinha mais jogo. Não é isso? Exato. Não tinha mais jogo. E os cabas caíam lá e eu ia lá, o rapaz dava uma força, sabe, dava massagem. E a gente resistindo, eu resistindo, eu digo, meu irmão, aí o juiz, o próprio juiz, que eu não vou citar o nome dele da época, ele dizia, olha, vocês caem dentro de campo aí, meu irmão, e a gente termina o jogo. Eu digo, meu irmão, a gente está no estado do Rei Pelé, a galera aqui está cheia, eu não quero sair daqui, eu prefiro sair daqui, aplaudindo, perdendo, mas aplaudindo. E a gente continuava, a gente levantava os meninos, caía realmente de cansar, de contusão, a gente se recuperava. Resumindo, Walter, quando a gente te viu lá, meu irmão, 26 anos atrás. 26 anos, e aí... Aí a gente... No vestiário, como é que foi no vestiário lá? No vestiário, vieram lá à imprensa. O goleiro, quem foi esse goleiro? Olha, o goleiro... O goleiro tinha os dois braços normais, né? Tudo era normal, Walter. Infelizmente, tudo era normal. Tinha nada, nenhum braço aputado, nada não. Tinha nada. E como é que foi aí, 26? Quando brinca com isso, não é que conta comigo, viu? Exato. Então, o goleiro, eu não me lembro o nome dele mais, mas olha, foi uma coisa incrível. E a gente ficou, sabe, de lá pra cá, não nos deixamos de jogar futebol. E por incrível que pareça, pela dignidade dos jogadores que ficaram, que não se confundiram, que resistiram até o final comigo, a gente foi até cotado, como eu falei pra você, pra seleção alagoana, porque a gente realmente, os meninos jogavam bola, mas não tinham preparos. O preparo adequado que o CRB, o CCA, o Pajustara tinha na época. Entendeu? No dia de hoje a gente já vê diferente. Quando eu deixei esse lado amador, quando a minha idade estourou, né? Eu me dediquei, sim, ao meu trabalho, ou eu fiz o concurso na Polícia Militar, né? Em 85, e continuei jogando amador, né? Já a história da idade, mas em segunda divisão. E, tanto é que você sabe, com essa história, pegamos a seleção da Polícia Militar, né? Exato, o Piradentes. E a gente foi vice-campeão alagoano, tá lembrado? É, perdemos nos pelos, parece. E, resultado, prossegui, prossegui. Eu digo, meu Deus, tomara que ninguém nunca se lembre disso. Mas quem é que você tirou de lição daquele episódio? Eu tirei de lição que o futebol, ele tem que ser realmente jogado. A verdade é essa. Jogado. Por quê? Ah, que jogou foi o CRB. Sim, mas a gente tava ali. O CRB só ganhou, porque eu tinha um time ali pra jogar com ele. Exato. Não é verdade? Exato. E, inclusive, a torcida... O bonito aí foi vocês terem terminado o jogo, porque tem time covarde, que cai, que foge. Isso, isso. Nós não fugimos do combate, né? Nós conseguimos terminar ali. Mesmo com 26x0 nas costas, nós conseguimos terminar o jogo e outra. A torcida do CRB, elas se levantaram de pé aplaudindo a nossa equipe. Pela dignidade, a gente não deu ponta-pé nenhum, Valde. Os jogadores que foram expulsos, por incrível que pareça, foi por desobedecer o juiz. Quando o juiz dava uma cartão amarela, ele chutava a bola pra lá e o juiz tinha que dar o vermelho. Tá entendendo? Eu entendo. Mas não houve ponta-pé. Nenhum jogador ali do CRB saíram contundindo. Muito pelo contrário, eles abraçaram a gente. Olha, meu irmão, desculpa aí, fogei, tal, aquela coisa assim. E a bizarra continuou, né? Continuou. Tanto é que o Ivanildo também, hoje é da igreja, viu? O Ivanildo, ponta-direita? Da igreja quadrangular. É a ponta-direita ou lateral? O ponta-direita. O Siri, que é a Siri. Hoje ele tá até no Ribeirão de manhã jogando. Nossa, ele tá na igreja também, ele. Para a gole de Deus, tá vendo? O Peu tá na igreja. O Peu foi um ano antes, dois anos antes da gente. Um ano antes, né? O Peu já tinha passado. Então, nesse sentido aí, o que eu aprendi, Walter, foi que o futebol tem que ser jogado. E acabou-se. O futebol tem que ser jogado. Tem aí, hoje, temos times aí profissionais levando de goleada também. Exato. Não vai parar por aí, porque a equipe que estiver mais preparada é a que tem que ganhar. E a que não estiver bem preparada tem que reconhecer que se deve preparar para poder disputar um campeonato, disputar um torneio e coisa parecida. Então, eu tirei de lição que temos que perseverar. Temos que perseverar. Eu, aqui, deixo o meu resisto, né? A gente lamenta pelo placar, mas hoje estamos sendo lembrados aí. Mesmo negativo nesse sentido, né? Do futebol. Mas temos que ser lembrados também, porque hoje está servindo de lição para qualquer time, para qualquer equipe. Exato. Ataíde. Muito bem, está aí Paulo Ataíde dos Santos. Na polícia militar, conhecido como Ataíde. E no Renner era o Paulinho. No tempo das peladas, em Bom Parto, seu bairro de origem, era conhecido como Paulinho Magal. E aqui, tinha um cabelo grande e tocava muito bem o violão. Portanto, 26 a 0. Nos nossos registros, é a maior goleada da história do futebol de Alagoas em competições promovidas pela Federação Alagoas. Pelo menos dos jogos que temos registrados no nosso acervo. Não acreditamos que em nenhuma outra época aconteceu alguma maior nas competições de base promovidas pela Federação Alagoana de Futebol. No futebol profissional, sabemos que a maior goleada é 22 a 0. do CSA contra o Esporte Clube Maceió. Jogo ocorrido em 1944 na Pajussara. Mas no geral, em todas as competições promovidas pela nossa Federação, desde 1927, não temos registro de outra maior do que estes 26 a 0 ocorridos em 1984. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado. Raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas. Estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano. Seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O Sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. E aí Tchau.